Neste vídeo eu vou explicar o que é radiestesia, os seus usos na história e na atualidade. E já aviso que neste vídeo eu vou trazer informações inéditas que eu nunca vi nenhum vídeo ou curso de radiestesia tratando desses tópicos. Então se você sabe o que é radiestesia, fica por aqui também que vai ter novidade pra você. Olá queridos iluminados, Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte pra vocês e hoje eu vou explicar e falar um pouco sobre a radiestesia. Esse vídeo trata de uma playlist que eu criei chamado O QUE É? Nessa playlist eu vou trazer diversos vídeos de explicações sobre o que são as coisas relacionadas a esoterismos, holismos e espiritualidade em geral. No vídeo de hoje é a vez de explicar a radiestesia. A radiestesia, também chamada de radioestesia, é uma técnica, entre várias outras, considerada como terapia holística. Porque visa melhorar a qualidade de vida e saúde dos seus praticantes e consultantes através de uma visão holística. Que trata o indivíduo de uma forma integral entre seu corpo físico, estados mentais e espirituais. E também foca nas características ambientais, o que cerca essa pessoa no dia a dia. Digo praticantes e consultantes porque todo radiestesista também usa a técnica para benefício próprio e autoconhecimento. Sim, queridos iluminados, a radiestesia é uma ótima fonte de autoconhecimento. E também o praticante pode aplicar essas técnicas em outras pessoas, amigos, familiares e assistidos, pacientes. Muitos autores tratam a radiestesia como ciência. Porém, infelizmente, os efeitos da radiestesia não podem ser medidos e comprovados empiricamente. Então, o mais correto ao falar de radiestesia é tratá-la como técnica. Em um olhar científico tentando explicar a radiestesia, ela é colocada como pseudociência ou paraciência. Dizer isso dá uma impressão de algo negativo, mas na verdade eu não acho. Pois muitos fatos que a ciência não conseguiu explicar até hoje estão na nossa frente, no nosso dia a dia. E mesmo sem a ciência conseguir explicar, eles não deixaram de ser verdade. Vamos dar exemplo. Por exemplo, o nosso universo, a nossa galáxia e a vida. Nesses três tópicos, a ciência até hoje não conseguiu definir e explicar completamente. Apenas conseguiu fundamentar teorias. E nem por isso deixaram de estar lá, ou nós estarmos aqui. Existem várias outras pseudociências bastante famosas que, por serem também pseudociência, não saíram da crença popular. Tratamentos e cirurgias espirituais. O poder da fé e religiosidades em geral. Para psicologia, mediunidade e espiritismo. Astrologia, ufologia. O poder dos cristais, numerologia. Efeitos lunares sobre os seres humanos. E a homeopatia. Tudo isso é pseudociência. A técnica da radiestesia é aplicada com instrumentos de radiestesia, também chamados de ferramentas holísticas. Os mais notáveis, com certeza, são o uso de pêndulos e gráficos. Pêndulos, inclusive, normalmente são um xodó, uma paixão de um radiestesista. E eu tenho um vídeo que trata sobre isso. Só sobre pêndulos que eu vou colocar no card aqui para vocês ao lado. Os radiestesistas também têm muito carinho pelos gráficos. Se identificam com alguns deles e têm lá os seus melhores e preferidos para certos trabalhos. Sobre o uso de pêndulos e gráficos, eu tenho um vídeo também que eu vou colocar aqui no card para vocês. Que eu proponho 16 exercícios usando o seu pêndulo com gráficos. Mas a lista dessa instrumentação, dessas ferramentas holísticas, vai muito além dos pêndulos e gráficos. Eu posso citar, por exemplo, dual rods, acuvaques, bastões, ponteiros e apontadores. Decagonos e peças em cobre em outros metais. Muitos desses, inclusive, eu cito em outros vídeos aqui no canal. Se vocês tiverem interesse, só dá uma procuradinha. Mas o que a radiestesia faz exatamente? O radiestesista, alguém que estudou e pratica a radiestesia, é capaz de aferir, medir e qualificar informações sobre a pessoa que está consultando e todo o ambiente que a cerca. Com a radiestesia, você pode medir vibrações do corpo, ou seja, as vibrações vitais de uma pessoa. Qualificar os seus estados mentais, psicológicos ou até espirituais. Tudo isso é relacionado a efeitos da bioenergia e do biomagnetismo. Inclusive, consegue-se também respostas a questões diretas sobre a vida. E até respostas para perguntas diretas de um consultante. Evoluções de tratamentos, medir a emanação energética dos seus chakras. Através da radiestesia, você pode medir e qualificar todas essas informações. E no aspecto ambiental, você consegue medir diversas coisas sobre sua casa, seu escritório, seu consultório. Por exemplo, posição correta para as coisas. Um lugar que pode ser colocado um objeto de equilíbrio, de repente receber uma planta. Inclusive, a medição e qualificação de toda essa parte ambiental que a radiestesia trata é uma escola também já antiga e muito famosa chamada Feng Shui. Sim, o Feng Shui é derivado da radiestesia. A radiestesia é uma técnica que pode ser aplicada presencialmente ou à distância. No caso da distância, o radiestesista usa uma técnica do uso de um testemunho real ou artificial para gerar uma ligação energética entre a pessoa consultante e ele que está fazendo os questionamentos. Ok, gente, já expliquei o título do vídeo, já falei o que é radiestesia e agora eu vou para a parte das informações que muito provavelmente sejam inéditas para você. Eu vou compartilhar informações que são fundamentais na radiestesia. Riquíssimas culturalmente, inclusive. E que eu, sinceridade, nunca vi nenhum vídeo tratando sobre isso e muito menos apostila ou cursos que contem esta parte da história da radiestesia. Se essas informações realmente forem inéditas para você e você gostar de saber disso, lembre-se do branco. Conte para as pessoas que você aprendeu aqui e aí você vai ver no final do vídeo se vale você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. A radiestesia não foi criada de uma vez só. Ela não é um evento datado, pessoa tal criou na data tal. Não é como a invenção do avião ou do telefone. A radiestesia é um agrupamento de conhecimentos e técnicas de diferentes culturas e diferentes épocas na história do mundo. Algumas partes da radiestesia, inclusive, tratam de técnicas que têm mais de 5 mil anos de idade. Que vêm de povos muito antigos, como, por exemplo, os antigos gregos, o Império Egípcio, rituais antigos dos vikings, diversas culturas asiáticas e também algumas culturas africanas. E do que eu estou falando? O termo radiestesia só apareceu no século XVI, na Europa, mais precisamente na Alemanha, que é considerado o berço da radiestesia moderna. Quando, na época, livros de ocultismo citaram pela primeira vez estudos do uso de varinhas tipo de forquilha para a busca de metais preciosos e minério. Mas antes desse nome ser criado ali no século XVI, a radiestesia já existia com um nome anterior, muito antigo. E as práticas da radiestesia eram chamadas de rabdomancia. A rabdomancia foi praticada durante muito tempo. Ela era uma arte milenar, que foi praticada por diversos povos diferentes. A sua história é tão extensa que, inclusive, dependendo da cultura que usava a rabdomancia, chegou a gerar variações dela. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, a aplicação de rabdomancia era chamada de belomancia. Eu tenho também um vídeo que trata da religiosidade dos gregos antigos e a explicação de como a cultura deles se difundiu fortemente, inclusive religiosamente, está explicado nesse vídeo. Então, se você não viu, está aqui o card para você ver. E com essa influência grega, que dava o nome de belomancia, influenciou, inclusive, outros povos muito poderosos da época que aderiram às tais práticas. Eu estou falando dos babilônios, dos árabes e do povo cita. Também na China houve uma nova variação da rabdomancia, um pouco mais para frente na história, mas ela ficou muito conhecida e você já deve ter ouvido esse nome por aí. A rabdomancia na China, naquela época, era chamada de Ixing. O Ixing, inclusive, ele deu uma revolucionada, porque ele não só gerou uma técnica, ele chegou a gerar uma nova religiosidade, inclusive com novas divindades. Foi um evento muito poderoso na China na época. Tudo derivado da rabdomancia. A rabdomancia era tão importante na época que vocês podem não saber, mas a Bíblia Católica cita a rabdomancia. Em Oséias 4.12, vamos dar uma lida. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Em referência às varinhas de furquilha que eu havia comentado. Existe uma outra história bíblica da versão do Antigo Testamento que inclusive cita o grande imperador Nabucodonosor II, que era o imperador da Babilônia, como sendo um rabdomante. Afirmava-se nesse conto que ele atingia suas grandes conquistas vencendo batalhas porque ele aplicava a rabdomancia no seu pelotão de arqueiros, fazendo com que as flechas ficassem mais mortais. Ganhando vantagem no campo de batalha e vencendo, e com certeza conquistando. Na verdade, a igreja católica na época estava acreditando a rabdomancia pela grande conquista do Império Babilônio. E o que a radiestesia atual herdou da rabdomancia? Inicialmente foram as varas de furquilha que eram utilizadas para procurar veios subterrâneos de água. Muito importante para você achar o lugar correto para você cavar um poço. Muito importante para você fazer um assentamento para um povo chegar no lugar e ter água potável. Essa técnica era utilizada desde a Grécia lá em cima até a África, lá embaixo. Em diversos povos. Inclusive sendo funcional em lugares que a escassez de água era extrema, como no meio do deserto. Tais capacidades foram teorizadas na radiestesia moderna como a capacidade de emanação de energia natural de alguns elementos. Neste caso, a água. Nessa teoria, um canal energético emanado por um veio de água seria chamado de um canal telúrico. Outros elementos também provocavam essa emanação de energia natural que poderia ser captado pela varinha de furquilha. Como, por exemplo, uma grande concentração de minério de ferro em um lugar. Ou a presença de metais preciosos, como, por exemplo, prata e ouro. Tais conhecimentos foram passados de geração em geração nessas culturas. Utilizando ela principalmente para achar água e metais. Que era um fundamento básico para você montar um vilarejo, ter abastecimento de água potável e metal para você criar suas ferramentas, fazer comércio e também se defender criando armas. Ou seja, há muito tempo atrás a radiestesia já ajudava civilizações a sobreviverem. Mas foi só no século XVI, com aquela coisa da grande conquista dos europeus, grandes navegações, descobrindo novos lugares, que o povo europeu teve contato com essas culturas, que conheciam essas práticas da rabidomancia, o uso de varas de furquilha, por exemplo, entre outras coisas. Juntando tudo o que eles viram em diversas civilizações e povos diferentes, foi apenas na Alemanha, em 1550, que o primeiro livro de radiestesia foi publicado. Logo na sequência, já no século XVII, nós temos grandes publicações influentes também vindas da França e da Inglaterra. A difusão da radiestesia mesmo aconteceu no século XVIII, quando aí vários outros países se tornaram muito influentes no assunto. Temos a radiestesia sendo citada na Itália, na Holanda, na Espanha, na Noruega e também em Portugal. No século XIX, a radiestesia começou a passar por uma reforma, porém esta foi muito potencializada com uma revolução que marcou o mundo. Eu estou falando do momento da criação do Espiritismo. Tais fatos aconteceram depois das publicações de um estudo de um cara muito famoso, chamado Hipólite León Denizar Rivail, que muito provavelmente você conheça ele pelo pseudônimo Allan Kardec. O impulso dos temas relacionados ao Espiritismo kardecista foi tão forte e influente na época que isso ajudou positivamente a radiestesia, que passou a focar muito mais ativamente os seus estudos na aplicação da técnica para melhorias para o ser humano e deixando para trás essa coisa de buscar água ou buscar metal usando uma varinha de madeira. Allan Kardec promoveu uma visão holística na época de olhar o ser humano numa extensão total entre a sua parte física e a sua parte espiritual. Isso foi tão potente que a radiestesia entrou junto, então a radiestesia queria ajudar com informações a esses esotéricos espiritualistas a atingirem melhorias para as pessoas nos seus planos físicos, inclusive astrais. Então ficou a cargo da radiestesia mensurar, qualificar e quantificar estas informações, gerando assim saúde e bem-estar para todo mundo que praticava ou o Espiritismo ou a radiestesia. Essa radiestesia renovada e impulsionada por Kardec e pelo Espiritismo chegou no século XX e recebeu diversas adições também famosas. Entre elas eu vou citar o biômetro de Bovi, que é uma ferramenta básica, um gráfico básico de medição para todo radiestesista atual. Eu tenho um vídeo explicando como se lê todo o biômetro de Bovi, vou colocar no card para vocês aqui em cima também. Mas quem era Bovi, isso foi um grande mistério, porque até hoje a assinatura Aponto Bovi não é comprovada se realmente existiu. Outro vídeo que eu tenho aqui no canal tratando do mistério de Aponto Bovi, está aqui o card para vocês. E já no período mais moderno, mais próximo de nós, no século XX, criou-se uma escola derivada da radiestesia, a radiónica. Pois a radiestesia media, qualificava, quantificava informações sobre o indivíduo, mas a teoria é que eles queriam manipular essa energia de forma positiva. E a manipulação desses resultados da radiestesia é a radiónica, nascendo assim os radionicistas. Mas aí eu vou deixar para um próximo vídeo que eu vou explicar o que é radiónica. E hoje eu fico por aqui e compartilhei com vocês, além do que é radiestesia, fatos sobre a história dela que são muito interessantes. Então, você é praticante radiestesia? Parabéns, você também é um rabdomante. Ou se você gosta da cultura grega, você é um belomante. Não importa. Qualquer título é apenas um título. O importante é que a gente usa tudo isso para o bem. Bem, se você gostou desse vídeo e do conteúdo, eu vou indicar para vocês umas literaturas, uns livros que são muito bons sobre radiestesia, que muita gente gosta de ter o livro físico na mão, e vai estudar a fundo as técnicas. Afinal, aqui eu não estou dando um curso de radiestesia, eu só estou contando umas histórias sobre ela. Todos os links dos livros que eu vou citar estão aqui embaixo, na descrição deste vídeo. São links que vão te levar direto para a Amazon, um lugar super seguro de compra, que entrega super rapidinho. E eu procurei para vocês os produtos que tinham os melhores preços. Então, essa pesquisa eu já fiz para você. Os links estão aqui embaixo. Eu vou citar os livros, procura eles na descrição, clica. E se você quiser, você pode comprar direto na Amazon. O primeiro é Radiestesia e seu uso terapêutico. Um livro que foca os benefícios que a radiestesia pode trazer para você e para outras pessoas. O segundo livro é um livro mais antigo, que é Radiestesia Clássica e Cabalística. Este livro está com a edição esgotada, mas na Amazon você consegue encontrá-los usados. É só você ver na lateral lá, tem uma opção para procurar os usados. É um livro excelente e vale a pena comprar ele usado. Virou uma joia rara. Radiestesia Prática e Avançada também é uma boa colocação moderna com o uso de gráficos para você trabalhar a radiestesia. E ainda, para quem gosta das mídias digitais, eu vou indicar um e-book, Radiestesia Prática e Ilustrada. Inclusive, você pode ler no Kindle, aquele leitor digital da própria Amazon. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Queridos iluminados, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado das informações. Espero que realmente tenha sido uma informação nova para você. Se você gostou, por favor, não deixe de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. É muito importante para nós. Siga o canal da Luz e Arte para receber notificações de novidades e outros vídeos explicando novas coisas que eu pretendo fazer. E foi um grande prazer compartilhar isso com vocês. E como eu sempre termino os meus vídeos, quem já é inscrito no canal está acostumado. Sejamos todos Luz. 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 Legenda Adriana Zanotto